O Busca Ativa é uma meta do seu Unicef que o município de Vazalego aderiu no ano de 2017. De lá para cá, por meio de muito empenho, muita dedicação da nossa articuladora municipal, a dona Tereza de Azuis, o trabalho nosso vem sendo a nível de Ceará destaque. Então, cada vez mais a gente tem um aluno dentro da escola. Esse programa é feito basicamente para buscar jovens que, por um ou outro motivo, acabaram saindo da escola, deixando de estudar. Então, nós da Secretaria de Educação temos a prioridade que lugar de aluno é dentro de escola. Então, estamos fazendo esse trabalho juntamente com os nossos diretores, nossos coordenadores, seja da rede municipal, seja da rede estadual. Então, de um turnamento a gente está atrás de alunos, porque a gente sabe que lugar de aluno é na escola e que o nosso trabalho continua também para esse ano de 2020, porque a gente quer ainda mais alevancar os resultados do município de Vazalego e mostrar que Vazalegre, no tocante à música ativa, de fato é destaque e sendo referência a nível de Ceará. A nossa cidade já sorri de novo Do Verde Vazalegre faz mais para o povo Do Verde Vazalegre faz mais para o povo Do Verde Vazalegre faz mais para o povo